Olá, pessoal! Aqui é Maria e você está no canal Maduca Beiju. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E gratidão a todos que se inscreveram no meu canal nos últimos dias. Já somos mais de 2 mil inscritos. Então, obrigada de coração. Gratidão infinita. E você, né, que está passando aqui por a primeira vez e ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, né, meu povo? Venham aqui olhar, fazer colares comigo e se inscrevam, né? Permaneçam aqui no meu canal, porque eu sempre trago muitas coisas bonitas para a gente fazer. E aproveitem, né, todos que estão aqui, ó, vamos lá, dá o nosso like, fazer um comentário, ativa o sininho, né, para receber as notificações. Olha só, gente, hoje nós vamos fazer este colar aqui maravilhoso, tá? Este colar aqui, ó, isso aqui é a corda náutica, né? Aqui eu trouxe esta peça, olha esta peça aqui, grande, né, esta peça de resina, uma peça única aqui dessa. E aqui eu tenho contas, né, da cor maçala, combinando com o fio com a corda náutica, né? E este dourado aqui, que deu todo um charme para o colar, tá, gente? Então, é este colar lindo, maravilhoso, olha só, que a gente vai fazer hoje. Ele é um tremendo charme, né? Dá para sair por aí, para a night fazer o maior sucesso. Então, vamos fazer sucesso? Vamos lá, então, ver os materiais para fazer o nosso lindo colar. Então, pessoal, vamos ver os materiais necessários para a gente fazer o nosso colar. Ó, eu vou usar estas contas aqui, ó, é cor maçala, tá? Vou usar estas pecinhas aqui, ó, são um formatinho deste jeito aqui, ó, meio triangular, né? Achatadinha, é, ouro velho. Aí, vamos precisar, eu vou usar estes dois terminais aqui, ó, são terminais com essa largura aqui, para entrar o fio, tá? Ó, dois, aí vou precisar de um elo desse aqui, argolinhas douradas, dois terminais destes aqui dourados, ó, terminaisinho dourado. E o fechinho, né? Fecho lagostinha também, é, dourado, tá? Aí, eu vou usar esta peça aqui grande, ó, eu vou usar esta marrom, porque eu não encontrei uma cor para combinar com esta, com esta cor aqui da, é, da conta. Mas, se vocês tiverem, aí vai ficar mais bonito, né, ó, combinando, tá? Uma peça que esteja da mesma cor das contas. Aí, vamos precisar, eu cortei aqui dois pedaços de fio, é, encerado, fininho, ó, tá? Já queimei as pontinhas dele, 30 centímetros, dois pedaços. E aqui, gente, esse aqui é corda náutica, tá? Só que aquela corda náutica, aquela é, ó, brilhosinha aqui, ó, tá? É tipo encerada também. Aí, eu cortei, eu tenho um pedaço de 26 centímetros e um de 25 centímetros, tá? Porque quando a gente for fazer assim, o, né, a circunferência, precisa ficar certinho. E os alicates, é isqueiro, é tesoura e cola, tá? São esses os materiais. Então, agora, mãos à obra. Então, o que é que nós vamos fazer, primeiramente, tá? Eu vou colar os dois fios aqui, tá? Pra isso, eu vou usar essa cola aqui, ó. Essa cola, é, instantânea, tá, gente? Antes, eu passei uma cola pano aqui, porque essas pontas, elas desfriam muito. Aí, eu passei, já deixei secar aqui, ó, pra poder, é, colocar aqui, né? Pra poder usar com essa cola aqui. Senão, a ponta fica, ó, não tem um pouquinho arrepiada aqui, tá? Então, eu vou fazer isso, eu vou colar. Então, gente, olha, é, eu colei aqui, tá? Eu colei, aí tá meio branquinho aqui, mas depois eu vou limpar aqui, né, da cola pano. Dar uma limpadinha aqui. Então, eu passei a cola, cola instantânea dentro do, é, desse terminal e colei, ó. Aí, reparem, né, que tem uma ponta maior com a outra, que a outra. Porque a gente vai ter que fazer essa circunferência aqui, ó, tá? Porque se a gente colocar do mesmo tamanho, não dá certo. Então, a ponta maior, né, ela vai ficar pra fora. Aqui, ó, aqui, ó, tá? Se eu fizer isso, vai ficar errado aqui, ó. Então, vamos fazer assim, ó, tá? Aí, vamos colar, agora assim, ó, fazendo a circunferência, tá vendo? Agora, ela fica certinho aqui, ó, tá? Isso tem que ser uma menor que a outra. Aí, vou fazer a mesma coisa. Vou passar cola aqui, ó. Vou passar cola e colar, tá bom? Aqui, vamos lá. Vou colocar aqui duas gotinhas. Uma, duas. Aí, vou colocar uma ponta. E a outra ponta. Vou tirar essa aqui, que essa daqui tá mais grossa. Vou colocar a primeira. Aqui, pra entrar melhor. Aí, colocar essa outra aqui. Aí, se ficar ruim pra entrar, a gente vai empurrando com a ponta da tesoura, tá? Pra entrar, tá bem certinho aqui. Pra não ficar feio. Deixa eu ajeitar isso aqui, gente. Pronto, gente. Olha, já colou. Já fizemos essa primeira parte. Olha, tá vendo como ficou aqui, ó? Por isso que tem que ser um menor que o outro. Um centímetro, pelo menos, né? Pra ficar certinho aqui na circunferência, ó, gente. Tá? Agora, vamos pra outra parte. Aí, aqui, eu vou colocar por aqui, tá? Vou colocar por aqui, ó. E vou colocar as contas agora. Vou começar com uma dessa aqui, ó. Tá? Agora, eu vou ver se passa aqui, ó. Começar com uma dourada. Aí, eu vou com uma maçala. Aí, outra dourada. Eu vou alternar aqui, tá? Aí, outra maçala. Outra dourada. Outra maçala. E vou terminar com uma dourada. Começar com uma dourada. E terminar com uma dourada. Aqui, ó, gente. Tá? Pronto, gente, ó. Já fiz dos dois lados, tá? Aqui. Tá assim, ó. Já fiz dos dois lados. Agora, o que que a gente faz aqui? A gente vai colocar o... O terminal de apertar aqui, tá? Vou colocar esse terminal de apertar bem aqui. dos dois lados, tá? Deixar uma folguinha aqui, né? Pra não ficar muito apertado. Ô, meu gato. Tive que dar uma... Uma pausa aqui que o meu gato subiu aqui na mesa. É o Cid. Então, gente, aí a gente... Vamos apertar aqui o terminal, né? Dar uma folguinha aqui, ó. Pra não ficar muito apertado. E... Vamos apertar de um lado. E apertar do outro lado. Pronto. Depois eu corto. Vou fazer desse lado também, ó. Tá? O outro terminal. Desse lado, mulher. Deixa eu ver aqui, né? A folguinha que eu deixei aqui, tá? Aí, vamos apertar desse outro lado aqui. Esse terminal. Deixando uma folguinha aqui. Aperta de um lado. E aperta do outro lado. Pronto. Coloquei o terminal, tá? Aí, agora a gente faz o quê? Vamos cortar esse fio. Esse fio aqui que tá muito grande, né? Sobrou demais. Mas não faz mal. Melhor sobrar do que faltar. Aí, a gente dá uma cortadinha aqui. Depois, a gente pode dar uma queimadinha aqui, ó. Na pontinha, tá? Vamos cortar do outro lado agora. Cortar o outro. A sobra do fio aqui. Tá? Podemos fazer isso bem aqui, ó. Dar uma queimadinha bem... Na pontinha desse fio aqui. Não deixa atrapalhar aqui pra... Pra entrar a argolinha aqui, ó. A gente pode queimar aqui. Deixando... Aqui, né? Pra poder entrar a argolinha. Ok, gente? Estamos assim, então, ó. Olha só como tá bonito. Não tá? Vamos colocar agora o feixinho, né? A lagostinha e a argolinha. Tá bom? Olha. Coloquei desse lado aqui a argolinha. A argolinha e o feixinho, a lagostinha. Agora, desse lado, a gente vai colocar... Mais uma argolinha, né? Vamos colocar mais uma argolinha. Deixa eu abrir aqui essa pra gente colocar. E vamos colocar aqui. Passar por aqui. Esses buracos pra enxergar. É uma coisa. Pera aí, gente. Pronto. Coloquei. Agora é só fechar, né? Vou fechar com esse aqui. Que esse indicat é muito bom aqui com essa pontinha. Fechei. Aqui, ó. Tá, gente? Então, o fecho vai ser assim. Aqui já tá pronto, ó. Agora, a gente só vai colocar... É o pendente, né? Esse aqui, ó. Como eu falei. Se vocês encontrarem uma sala, aí vocês colocam. Tá? Por enquanto, eu vou colocar esse. Depois, eu vou dar mais uma procurada. Quando eu for fazer outras compras. Aí, eu vejo se eu encontro um que combina aqui melhor. Mas, não ficou feio com uma 1, não. Então, é só a gente pegar o elo, ó. Como eu fiz aí, né? Colocar por aqui e fechar o elo, ó. Olha só, gente. E que colar lindo que a gente tem. Esse aqui, né? Ficou bem... Bem bonito. Olha. Colar super bonito. Depois, eu vou limpar aqui com essa cola que tá me incomodando, ó. Aí, eu vou dar uma limpadinha nela. Pra não ficar feio colar, né? Se não... Aí, ó. Tá vendo? Olha como ficou lindo, gente. Vocês gostaram? Gostaram do nosso colar de hoje? Então, se você gostou, né? Vai lá e dá um like. Faz um comentário aí também, né, gente? O que é que vocês acharam desse colar? Gostaram? Pode dar uma dica de fazer aí. Bora fazer esse colar, Maria. Queria aprender a fazer isso aqui. Se eu souber, eu ensino, tá? Então, olha. Se você não é inscrito, né? Também se inscreve, tá? Gostaria muito que você participasse aqui do meu canal. Tá, gente? Então, manda um beijo pra vocês e até o próximo.